E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Alpatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou ter a honra de gravar Captain Tsubasa, mano, Rise of the New Champions, esse jogão da Bandai. Aliás, muito obrigado, Bandai, sou muito apaixonado por Captain Tsubasa. E eu tô muito feliz de trazer esse jogo desde a primeira vez que eu vi o gameplay, eu fiquei doido. E aí o pessoal da Bandai me deu essa honra de poder testar. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo a gameplay do jogo mesmo. A gente vai jogar, eu já joguei algumas coisinhas, já aprendi um pouco, tá? E a gente vai fazer todos os modos de jogo aqui, a gente vai jogar, vai começar a jornada, que eu acho que é o grande gostãozinho desse game, que é viver essa aventura assim como Tsubasa ou Zora viveu há anos atrás, né? Aliás, me desculpem se alguma pronúncia estiver errada. Mas ainda assim, vai ser bem legal aqui no modo The Journey. Só pra vocês terem uma noção, a gente tem tanto o episódio do Tsubasa como o episódio New Hero, né? Que a gente cria o nosso personagem. Então você joga o Tsubasa ou você cria você mesmo e vive a sua aventura e vira uma estrela nos campos. É muito pirado, tá? A gente também aqui pra ensinar o básico, tem o... No Prats, a gente tem um tutorial com uma movimentação básica e tudo o que mais. Eu não fiz o jogo, mas participo, aprendi na raça. Então, vou fazer o tutorial agora em vídeo. Vamos ver o que a gente consegue aprender. Vamos começar com o tutorial de ataque. A gente tem o tutorial de drible, de passe, de chute e de especiais. Então, a gente vai começar os tutoriais agora do futebol. A gente tem o Dash Dribble, né? O Dribble de Dash, que é segurar o R1 pra aumentar a velocidade e isso consome espírito, né? Que é tipo uma energia. Eu posso esquivar do tackle do oponente apertando bolinha ou R2 utilizando espírito. A bola vai ser roubada se eu não tiver espírito. Tem que tomar cuidado que tanto eu quanto o oponente... Vamos estar dando o Dash com o R1 pra gente se encontrar e aí a bola pode ser roubada. Vamos lá. Eu vou começar avançando pra cima do Jack e... E aqui o R1. Ok, entendi, entendi. Demorei muito pra entender. É que eu já tava apertando aqui outro botão, mas tudo bem. Agora eu entendi. Vamos lá, ó. Beleza, a gente vai pra cima dele, certo? Aí o bagulho vai entrar em slow motion e eu vou apertar R1. Ih, eu me lasquei. Ué, não é muito certo, gente. Pera aí. Ah, será que eu tenho que dar o R1 na direção correta? Pera aí. É, ó. Então, beleza. Esse aqui é tipo o drible mais básico, né? Então você aperta e ele acelera a velocidade e aí você consegue fazer o drible manualmente. E é isso aí. Vamos agora pro material de passe, velho. Isso é importante, porque a rotação de bola durante a partida é muito rápida, tá ligado? A hora que a gente toca a bola, a gente já começa a controlar o personagem que tá recebendo o passe, né? Deixa ele nos juntar aqui de novo, aí ó. E aí, ó. O passe na frente. Muito fácil, vai precisar dar um toquinho pro lado, ó. Próximo. Esse aqui é o passe 1, 2. Ah, movimento de long pass. Esse aqui é o seguro B até ficar cheio a minha barra de energia. Vocês vão ver que isso é bem importante. E aí você solta, ó. Aqui. Segurei o B até chegar na barra máxima e apertei pra passar. Ele vai dar um super passe. E o Hyuga recebeu ali na frente, certo? Esse aqui é muito fácil. Isso é importante, porque o timing pra você ativar as habilidades do jogo é muito importante, né? Bom, beleza. Ali, o The Kick Guard, o poder do passe, long pass or short. Ele tá clicando na barrinha, pensando na quadrada quando eu tiver que chutar. Segurando vai preencher o Volst, né? A barrinha. E quanto mais longe, mais forte ele vai ser. Os movimentos são ativados quando a gente consegue alcançar o máximo dessa barrinha, né? Então, só pra vocês entenderem aqui, ó. Na hora que eu tiver com a bola, eu vou apertar pra chutar. Se eu segurar até o talo, ó. Ele vai dar um especial. E vai ser um porradão. Bravo, hein, mano? E aqui a gente tem um tutorial de especial, velho. De situações especiais. Passar a bola com segurança nesse tutorial. E aí, a gente tem um, é um, agora é um bobinho. A gente vai jogar a bola de acordo com a posição. Errei! 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 Pô, garota, aprendi! Isso é uma coisa importante, então, que eu aprendi. Esse treino foi muito importante. Show! Esse... Nossa, esse sorosol já tá aqui, velho. Caraca! Então, vamos que vai ter treino ainda pra fazer isso aqui. Agora vamos pra partida, senhoras e senhores. Galera, e agora a gente vai pra um modo de jogo que eu tô muito empolgado e muito curioso no Captain Tsubasa, que é o modo The Journey, a jornada. Quando a gente selecionou no modo, a gente pode viver a jornada do Tsubasa, né, que seria aí o protagonista do anime. Ou você pode criar o seu próprio, você pode se criar, você pode ser a lenda do Captain Tsubasa. Então, você viver essa aventura e ser o protagonista, vamos... eu acho que vai ser o modo mais legal. Então, vamos criar o nosso personagem, vamos criar o Patife, pra gente fazer uma história com ele. Eu vou aqui clicar em New Game. E a gente vai, a princípio, escolher a nossa academia. A gente pode jogar na Furano Middle School, na Musashi Middle School ou na Toho Academy. Eu vou jogar na Toho. Nossa posição, a gente pode ser atacante, meio de campo ou defensor. Eu vou ser meio de campo, pra poder fazer essa ligação, essa parte criativa do game. Vamos editar aí o nosso Capitão agora, certo? Essa é a possibilidade que o jogo tá nos dando aí, editar o Capitão. Patife. É, ele é o nosso. Eu vou mandar o Patife... Ah, deixa eu ver... Normal, normal... Estilo... Ah, e aí eu posso escolher as mangas... E eu vou escolher Ryuga Style, velho! Que da hora, velho! Esse cabelo aqui, porque o meu cabelo não tá pra cima, ele fica meio que assim mesmo, tá ligado? Aqui, assim, ó. Oi! Algumas coisas são parecidas comigo, outras não tem nada a ver. Ah, olha aí, ó. Isso aqui é o quê? A chuteira? Rapaz... Pô, chuteirão vermelho, né? Chuteirão vermelho com... Ai, mas não é isso aqui. Irado, irado. Gostei. Voz. Gostei, gostei da 5. Ó, dá pra mandar um óculos, velho! Que da hora! Ah, esse óculos... É, aí ficou bravo. Mas não, eu vou ficar sem óculos. Eu quero meu zoião amarelo aparecendo. Beleza, nosso personagem está pronto, senhores! Fez um artife. E vamos editar agora os detalhes dele, porque a gente também vai mexer nas habilidades do personagem, né? Obviamente que tem toda a montagem do boneco. Amizades. Ah, eu posso escolher minhas amizades, velho! Que legal! E, ó, o Tsubasa, por exemplo, ele pode me mandar um monte de habilidades. O Yuzu também, mas ele é goleiro. O... Olha, cada uma das amizades que eu faço pode me dar habilidades, entendeu? Então, obviamente, que eu vou ser amigo do Tsubasa Zora, né? Vamos usar aí essa amizade. Episódio novo! Episódio, o novo herói! A Rota de Torro! Porque tem os três colégios, né? Cada um vai te dar uma rota diferente de como você vai alcançar o sucesso no futebol. Isso é muito legal! Bom, eu posso dar uma avançada na história aqui, mas vocês veem que tem uma história, né? Que eu vou deixar pra vocês quando tiverem a oportunidade de jogar aí, curtir, viajar um pouco mais. Mas aí a gente também vai tomar decisões ao longo dessa história, que eu já vi que tem uma mecânica também que vai influenciar se a gente vai ser escalado ou não. Mano, a animação é um anime, velho! A gente tá vivendo um anime, que da hora isso! Agora já tá no modo game, ó. O que é isso? O que é isso? Beleza, eles tão falando sobre como chegou esse jogador de destaque, no caso sou eu. Beleza, então agora a gente tem que... Aí a gente tem, quando a gente for jogar a nossa partida nesse modo, a gente tem objetivos a fazer, né? Então eu tenho que fazer mais dois gaps e alcançar um 4 mais pra um grande sucesso. Então a gente vai começar, porque agora eu tô querendo conquistar a minha vaga na equipe, né? E aí vem aqui. Olha o patifão, moleque! Da Kao aqui com a bola. Será que eu consigo mandar um gol com o patifão? Vai, batifão! Ih, quase deu o jibri, mano. Vai, batifão, pelo passe, garoto. Vai abrir. Abri pro chute, vamos, rio. Briga, meu garoto! Ih, 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 ih! O jogue é muito forte. Ó, esse jibri foi fundamental, porque aí eu já tava recarregando, velho. Vambora, voltando a partida, eles estão trocando a bola. O Patife precisa participar mais, mas a posição dele não ficou muito legal. Então eu vou tentar mudar a posição do Patife e deixar ele numa posição que ele consiga participar mais do jogo. O Patife tem que vir para o lugar do Sawada, ficar no meio campo ofensivo, entendeu? Porque assim, o Ryuga não vai perder gol, mas o Patife pode dar as assistências, né? Ah, errei. Vamos, vamos agora. Ok, fazer! Baga? Vamos! Vamos. E vai. E aí Tá 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 E aí 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 Porque eu tenho que melhorar o personagem então você não tá ganhando uma divisão de bola É agora É agora É agora E aí E aí E aí A atentativa foi boa hein mano É a jogada tem que ser passem pro rio entendeu Patifão tem que ganhar nota como dando assistência E aí E aí E aí Agora segura Segura essa garoto É é o rio gão bravo é fundamental fundamental e agora é o seguinte vitória, não tem as regras da partida porque a gente está jogando nessa liga escolar cara, foi bom eu não usei meu especial, eu devia ter usado especial não sabia que ia acabar tão rápido mas olha aí, nota A em passes nota A em tackle e a gente vai melhorando as habilidades do Patife e a gente não teve que dar retry a gente foi e fez as missões ganhamos um bônus de pontos o meu time fez uma nota muito boa o orgulho, meu nível de orgulho subiu eu medi do orgulho também, que da hora já consegui colocar a primeira habilidade porque a gente vai fazendo a build do nosso personagem imagina quando a gente tiver as 6 habilidades preenchidas quer dizer, o tanto que você não melhora a gente pode controlar também as habilidades do resto do time então eu tenho até do próprio Ryuga aqui eu posso mudar as habilidades olha aqui, como ele é muito absurdo ele tem praticamente tudo preenchido mas em breve o Patifon também vai ter tudo isso entendeu? ó, você tem você consegue controlar tudo o chute dele, no caso eu estou com high speed tem o aéreo, o super chute os dribles, o passe longo o combo shot, o combo shot legal pra caramba também, o negócio de interceptação um tackle, tudo isso você tem habilidade pra você criar e deixar o super personagem lá pra sua cara velho, isso é muito legal senhoras e senhores não vem preparando eu sei que vocês queriam mais eu também queria mas vem preparando por aqui certo? o jogo já já está na nossa mão completo pra gente fazer nossos personagens pra gente contar nossa história pra gente jogar até versus a gente pode fazer uma live de desafios entre eu e vocês vai ser muito legal se vem preparando por aqui mais uma vez meu muito obrigado a Bandai por ter me fornecido essa build tão cedo pra eu poder testar eu estava muito ansioso por esse jogo e eu estou muito feliz de ter sido essa chance então é isso tamo junto muito obrigado até a próxima e tchau e aí e aí e aí